Oi meus amores, tudo bem? Hoje dia 30 de abril, quinta-feira, em história, nós vamos realizar a correção, tá? Da atividade que eu solicitei pra vocês na aula passada, que foi da página 33 e da página 34 do nosso livro de geografia, tá? Mas antes nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão dos imigrantes, certo? A gente aprendeu ontem que os refugiados são aquelas pessoas que saem do seu país de origem, né? E que vão pra outro país em busca de lá, né? Em busca de um lá, de um refúgio, tá? Pra se proteger de guerras, né? De crises políticas, certo? Então eles vão na expectativa de uma melhor qualidade de vida, de uma melhoria de vida. E nós vimos também que acontece também de outros brasileiros ir morarem também fora do seu país de origem, morarem fora do Brasil. E as expectativas deles também são, bem dizer, as mesmas, né? Eles não estão fugindo de guerras, porque aqui nós ainda não temos guerra, né? E nem vamos ter. Mas eles estão fugindo de outras situações, como algumas dificuldades que passam, tá? E aí eles vão pra outros países em busca de uma melhor qualidade de vida, em busca de uma oferta melhor de emprego, tá? Eles vão tentando mudar de vida, melhorar a qualidade de vida. Aí na página 33, tinha assim, ó. Pra você fazer uma pesquisa com alguém que você conhece, que emigrou do Brasil para outro país. Aí pra você perguntar sobre assunto, que assunto é esses seus familiares? Sobre esse assunto aos seus familiares. E anote no caderno quem é, quem é essa pessoa, para onde ela foi e quais os prováveis motivos para essa mudança. Então, aqui na minha cidade, ninguém da minha família foi pra outro país não, tá gente? Mas aqui na minha cidade, eu conheço algumas pessoas que foram morar fora do Brasil. Foram morar lá na França. E essas pessoas saíram daqui, tá? Com essa expectativa de melhorar de vida, né? De melhorar aí sua qualidade de vida, de ter novas oportunidades de emprego, de ter um salário melhor, tá? E aí essas pessoas que eu conheço, que moram na França, elas já estão lá há muito tempo. Já moram lá há muito tempo. E realmente elas conseguiram os seus objetivos, tá? Então, é mais ou menos assim que a tia quer que vocês façam essa atividade. Que a tia, pelo menos que eu espero que vocês tenham feito, tá? Tenho certeza que vocês fizeram. Aí então vamos lá para a página 34. A primeira questão diz assim. Por que os sírios e os venezuelanos estão emigrando de seus países? Aí você vai dizer, né? No caso dos sírios, eles fogem da guerra civil, tá bom? E os venezuelanos, por sua vez, enfrentam a grave crise econômica. Lá no nosso livro tinha mais especificamente, tá? Na segunda questão, marque com um X a frase correta. Refugiados, ou atualmente não há pessoas pedindo para se refugiarem no Brasil? Os refugiados são migrantes? As pessoas que fogem de guerras de seus países e migam para outros em busca de proteção não são considerados refugiados? E aí, gente, qual é a certa? Isso. Você vai marcar o quadradinho que tem. Os refugiados são migrantes, tá? Os refugiados são migrantes. E aí, esses refugiados são migrantes que fogem de conflitos armados, né? Ou de catástrofes naturais, como a gente também viu lá no primeiro capítulo lá do nosso livro, né? Desde os primeiros capítulos até agora. Então, eu vou solicitar agora para vocês uma atividade bem legal, tá? Como é essa atividade? Eu quero que vocês realizem, que vocês façam um desenho representando esses refugiados, tá? Vocês vão fazer esse desenho e vocês vão colocar lá o conceitozinho de refugiados, tá? Pode ser numa folha 4, pode ser no caderno desenho, pode ser no nosso caderno normal, tá? Pode ser na cartolina, se você quiser. Só que eu quero esse desenho bem caprichado, bem bonito, bem colorido, tá bom? Então, vocês vão fazer esse desenho, tá? Bem bonitinho, representando os refugiados. E vocês vão colocar lá o conceito de refugiado, tá? Lá em cima. E aí eu vou colocar aqui no final do vídeo algumas imagens de refugiados para vocês aí, para vocês se inspirarem para fazer o desenho, tá bom? Um beijão, caprichem no desenho, deixem esse desenho bem lindo e mandem fotos do desenho para a tia, que eu estou doida para ver esses desenhos, tá bom? E aí